O PT sempre se vangloriou de ter a maioria dos votos no Nordeste. Não é coincidência que a concentração de pobreza é muito maior no Nordeste do que nas outras regiões do país. O PT gosta tanto de pobre que ele manteve essas pessoas pobres durante muitos anos, dando migalhas a eles para terem ali aquele voto fiel, aquele voto de cabresto, trocando a dignidade das pessoas por conta de migalhas. Mas com a eleição do presidente Jair Bolsonaro essas coisas vêm mudando. O presidente está tratando as pessoas com respeito, com dignidade. Aquela transposição do São Francisco que estava há anos, que era para ter sido entregue em 2012 e não foi entregue. O presidente em pouco tempo foi lá e terminou. E fez várias entregas em relação à entrega de água para os nordestinos. Furou vários poços artesianos também, fez várias e várias cisternas, casas populares, fora tantas outras obras e agora também já está investindo na energia eólica, que vai ser um investimento muito grande lá no Nordeste brasileiro. E aí o Lula, ele achando que ainda tem aquela popularidade que ele tinha, com aqueles escravos que ele mantinha lá, todo mundo pobre, ele foi lá na sua terra natal, lá em Garanhuns. E como não tinha gente, como não tinha gente, eles não conseguem mais mobilizar ninguém, olha só o que eles fizeram. A ouvinte quer saber se tem ônibus para quem quiser ir para a Serra Talhada, Mônica, a Lucélia, tem ônibus? Tem, tem sim, vai estar saindo ônibus. Vai estar saindo ônibus, fala aqui meu filho, fala, para não ficar nem ventrilo, porque eu estou falando e eu repetindo, papagaio, fala aí Alus, cadê o ônibus? Rapaz, o ônibus vai estar saindo amanhã, a partir das 13h30, da antiga prainha ali, na Avenida Rio Branco, ali próximo ao Campo do Nascente. A prefeitura vai estar disponibilizando ônibus para a população que quiser ir. Poxa, é da prefeitura? Não tem nada a ver com prefeitura, a prefeitura vai gastar com ele. É porque, finalmente, o pão tá onde, né? Tu é doido, é? Não, não existe isso não. Não, já fiz essa atua de hoje, senta de novo aí, fica no teu canto. O pessoal do PSB que tá organizando aí. Não é prefeitura? Não, não, de jeito nenhum. Não, o pau vai cantar de novo. De jeito nenhum. Nessa eleição, essa eleição não vai terminar bem, você tira por esse debate, todos os amigos e o tom de voz já é difícil. Vocês veem o desespero do pessoal da rádio, né? Em tentar desmentir o que o cara deixou vazar ali, né? Que a prefeitura tinha disponibilizado os ônibus. Isso é uma prática que o PT sempre fez, né? Não só disponibilizava o ônibus, como também um pão com mortadela. Todo mundo sabe disso. As bandeiras, as camisetas. A maioria das pessoas estão ali e não sabem nem o que estão fazendo ali. A maioria, inclusive, são obrigados a irem. Funcionários das prefeituras da região lá de Garanhuns estavam sendo obrigados a participarem do evento. Ia ser feita, inclusive, chamada lá e eles tinham que estar presentes. Então, essa é a turma do PT, que diz que tem votos para ganhar em primeiro turno segundo os institutos de pesquisa. Eles ganham em primeiro turno, mas para juntar meia dúzia de gato pingados, eles têm que cometer crime eleitoral. Será que alguém da direita já entrou com um pedido, alguma ação no STF, no TSE, contra esse crime eleitoral? Porque imagina se fosse o presidente Bolsonaro que estivesse fazendo isso. Tivesse prefeitura pagando ônibus para levar militante para ir para um evento do presidente Bolsonaro. Vocês acham que o Randolfe, Rodrigues e companhia não já tinham ido no TSE para pedir uma punição? Até uma impugnação da candidatura? Porque para eles tudo o que o presidente Bolsonaro faz é crime, mas eles podem fazer de tudo. Isso sim é crime eleitoral. Isso aqui é crime eleitoral. Eu espero que as pessoas parlamentares de direita tenham tomado alguma providência em relação a isso. E aí o ex-presidiário saiu lá de Garanhuns, onde ele acabou inclusive sendo vaiado lá, muita gente vaiando lá o ex-presidiário. E ele foi então lá para Recife. Chegando lá em Recife, ele ia fazer lá o evento, mas disse que tinha ameaça de chuva. Não tinha ninguém, na verdade, né? Aí tinha ameaça de chuva e ele resolveu fazer em um ambiente fechado. Um ambiente fechado. E quando ele foi para ir para um hotel lá, olha só o que aconteceu. O Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Bando de babão. Babão, babão. Bando de babão. Bando de babão. Seu presidente é Bolsonaro. Ladrão, ladrão, safado. Ladrão. Babão. Está bonito para vocês. Lula, ladrão. Ladrão, babão. Perdedor. Babão, ladrão. Lula, ladrão. Ladrão. Safado. Safado. É com essa militância que vocês estão querendo ganhar a eleição. É coitado. Fracasso total. Ladrão. Lula, ladrão. Olha a quantidade de polícia que o cabra mobiliza para defender um bandido, para escoltar um bandido. Isso é uma vergonha. Olha para isso. Bandido de outro. Até Samu a turma trouxe. Será que é para esse embasivo passar mal? Não ia reter essa sorte? Não. 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 Isso aqui foi no Nordeste. Isso aqui foi lá em Recife. Isso aqui foi lá em Recife. Ele foi em Garanhuns, terra natal dele. Onde teve que prefeituras obrigarem os servidores a comparecerem. Inclusive disponibilizar o ônibus para as pessoas. E agora aqui em Recife. O cara não consegue sair na rua. Ele não consegue sair na rua nem no Nordeste. Mas, segundo os institutos de pesquisa, ele ganha em primeiro turno. O presidente Bolsonaro foi em Fortaleza dias atrás, fez uma motocicleta gigante. Você não vê a imprensa falando nada. Não vê a imprensa falando nada. Eu gostaria de saber onde que esses funcionários desses institutos de pesquisa fazem as pesquisas deles. A gente sabe que já foram flagrados aí nas redondezas de porta de cadeia, fazendo pesquisas, né? Eles devem fazer porta de cadeia nas universidades, onde está lotado de esquerdistas. Na CUT, no MST. Deve ser nesses locais que eles frequentam esse pessoal dos institutos de pesquisa. Porque nas ruas, mesmo no Nordeste, nós vemos totalmente o contrário. Então, meus amigos, é isso. Peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não estiver, clique no botão inscrever-se. Inscreva-se, deixe seu like, faça seus comentários. E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.